Episódio de hoje com um ídolo da torcida do Grêmio, talvez entre os três maiores ídolos da história do clube, Darley de Deus e Interholz. Hoje deputado federal, reeleito, a gente vai buscar o Darley e vai fazer algumas surpresas para o Darley. Você dirigindo? Evidente. Vem pro pai, quer me enganar, né? Fala no pai que é um perigo. Ah, vou pegar uma água até. Como é que tá? Bem-vindo. Uma honra contar com a tua presença. A ideia aqui, a gente vai dar muita risada. Boa. Entretenimento. Tô precisando. Boa. Tô precisando. Não tem política. Tem futebol, tem história do Darley. Amém. Fala, rapaziada. Tô entrando aqui no meu New City hatchback touring na loja da Kaizen RS na Ceará 155, concessionária Honda. Um carro espetacular. Esse carro tem botão de partida Start e Stop. É um carro maravilhoso. vêm aqui na Kaizen da Ceará 155 fazer o test drive. Vamos nessa, rapaziada. Já podem perceber, lá atrás está Zé, o mago das imagens. Fala, Zezinho, meu garoto. Vamos lá, que é o Gustavo, o ídolo das luvas tricolores. O Zé sabe muito de futebol. O Zé sabe tanto de futebol quanto eu sei de química. Ou seja, o Zé não sabe porra nenhuma. Galera, para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal do Felipe Gamba. Ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo. O conteúdo que vocês acompanham no canal a gente também compartilha nas redes sociais. Dê o seu joinha, chegando aqui agora. Peguei. Boa tarde, eu vim buscar o Darlay, ele está me esperando, é Felipe Gamba. O carro é fera, hein? Posso me chamar de Darlay, nobre deputado, excelentíssimo. Darlay, meu amigo, por favor. Eu me acostumei de chamar de Darlay a vida inteira. Os amigos é Darlay. E os inimigos? Darlay também. Arrecadou alguns inimigos nessa trajetória? Na verdade, a gente traz inimigos, porque amigos a gente perde sempre, né? Vai perdendo, né? Darlay, eu estou te levando para um lugar, que eu não vou falar que lugar é esse. Aí, no dia que a gente for se aproximando, talvez tu faça alguma dedução. Mas ainda assim, chegando lá, cara, tem uma surpresa para ti. Ai, meu Deus. Cara, vai te levar 25 anos atrás. Putz! O que eu posso antecipar para vocês? Na década de 90, o Darlay saiu do campo, desempenhou uma outra atividade, DJ. O Darlay foi DJ. O Darlay lançou um CD chamado Ferveção Máxima. Ih, peraí. Se tu te arrepende, eu não sei, velho. Não, não, não. Peraí, 25 anos. Aí, ixi. Eu só fiz merda aqui no tempo. Você é meu amigo, tu sabe disso? 25 anos atrás, cara. Mas até lá. Tinha algumas perguntas para te fazer. Não, não, não. Primeira delas, cara. É um duelo. Geralmente, a gente faz um duelo. Romário ou Ronald? Ronaldinho, Gaúcho ou Rival? Mas, num duelo com o Darlay, a gente vai colocar ele, Darlay, em todos os duelos. Para saber se ele se considera melhor, por exemplo, que o Alisson da seleção brasileira. Se ele se considera melhor, se ele se considera melhor que o Neuer, se ele se considera melhor que o Buffon. Vamos lá? Valevão, vamos lá. Darlay ou Tafarião? Em clube, eu acho que eu, porque eu joguei mais, na seleção ele é a maior de todos da história. Indiscutível. Indiscutível. Em seleção, ele é o top dos tops, de todos os goleiros que passaram por seleção brasileira. É ele. Essas coisas vêm na memória, né? Em clube? Em clube, cara. Eu não vi ele jogando muito em clube aqui. Eu acho que aí eu tenho uma história maior, ganhei mais títulos, tive mais... Darlay ou Dida? Ah, acho que o Dida. O Dida foi campeão da Champions, ele tem uma história irretocável, não tem o que fazer, não dá pra brigar. Darlay, esse tu não ganha. É hora de parar. Eu trabalho com números. Quem ganhou mais? O cara ganhou uma Champions. Ponto. Foi pra seleção, é campeão. Tem um critério, tem um critério. Quantas conquistas? Ganhou o quê? Quantas vezes? Que é o que no final fica pra história. Perfeito. Darlay ou Marcos? Não, eu quero campeão do mundo. Marcos, né, cara? Não tem o que fazer. Os caras passam o rodo. Você tá botando os grandes. Calma, calma. Pelo menos você tá me dando moral, né, cara? Tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Eu tô começando a me achar. Darlay ou Veloso? E a pressão não é fácil. Não, eu acho que eu tive mais conquistas. Eu fico pro Darlay. Darlay. Darlay ou Sérgio? Usando o mesmo critério de conquistas, é Darlay. Mas enfim. Darlay ou Clemer? O cara foi o campeão do mundo. Aí é coluna do meio, cara. Não tem jeito. Luna pipocô. Porque não tem mais volta aí. Muro? Não tem. Não é muro. Não tem, velho. Fomos campeões brasileiros em cima dele no tempo da Portuguesa. O cara foi lá. Foi campeão do mundo também. Teve conquistas. Aqui tu bota uma coluna do meio com certeza. No meio. Darlay ou Alisson? Ah, o Alisson tem muita história ainda. Mas só pelo que ele já fez, o clube que ele... O outro que ganhou o Champions já. Ah, isso não tem jeito. Esse é o cara. Esse é o cara. Darlay ou Marcelo Groen? Cara, o outro é coluna do meio pra mim. Difícil, né? Pra mim. Mas com uma ressalva de que eu tive muito mais títulos que ele. Então eu fico com o Darlay nesse caso. Darlay ou Cássio? Cássio foi campeão do mundo. Meu nome agora me ajuda. Foi, foi, foi. Foi campeão do mundo também. Foi o Corinthians. Pegou tudo na final. É, é verdade. Lá com uma boca que passou quase... O Cássio faz milagre! Dá pra botar outra coluna do meio ali. Mais uma. Mais uma coluna do meio. Não tem jeito. Mas cheio de coluna do meio. Duas só até agora, hein? Essa é boa, tá? Tu vai me sacanir. Darlay ou Senna? Na história do cara não tem jeito. É outro que, pelas conquistas que teve mundial, sendo protagonista a maioria das vezes no clube que tava, eu coloco Senna. É o bacana da nossa profissão. Darlay ou é, cara? Agora eu vou ter que ganhar. Então vamos embora, vamos. Uh, né? Então tem muito, ó. Tem muito que ralar ainda. Muito mingau pra comer. E esse aí? Ixi. Jogou comigo. Jogou? Jogou comigo. Foi meu reserva no Remo. Oi? Uhum. Né? Um baita cara. Uma pessoa extraordinária. Um baita goleiro. Merecedor de onde tá. Mas vai ter que pular muito ainda. Logo, logo tu já me ultrapassa. Vai tomar muita corneta. Vai tomar muita porrada na empresa. Ah, não. Ainda tem muita torcida ali. Ah, filha da barriga! Ah, ainda tem que ter mais frio na barriga ainda. Darlay ou Neuer? Porra! Tu tá de sacanagem, velho? Tá louco! Não, eu sou fã do cara. Neuer sempre. E agora? Ali eu sou cocô de louro, como diz. Cocô de louro, tu entrega a idade, cara. E a última comparação, talvez seja a tua maior referência nos tempos atuais. Darlay ou Buffon? Porra! Buffon! Meu Deus! É o Buffon, né? Eu só quero saber esse. Cara, esse é um que bateria de frente com o Neuer. E com o Tafarel, tá? Com seleção, com o Tafarel. É que tu tá falando de ícones da história do futebol mundial de todos os tempos. Alguns deles, né? Tu tá botando caras que são... Eu sou um ídolo, posso até ser um ídolo de todos os tempos, de uma nação, que é o Grêmio. E dentro do país também tem o meu espaço. Nós estamos falando de caras mundiais aqui. Alguns deles são nomes... Cara, que só de tu colocar o meu nome contra os caras... Foi bem, Darlay. Foi bem, gostei. Foi bem. Cara, tem uma outra surpresa pra ti. Ih, que amigo é esse? Só surpresa, ó. Tô começando a achar que eu sou lateral, cara. Só bola nas costas da tua. Tá louco. É o na carona. Ah, mas vai ter vinheta do Luciano Huck, aquela coisa toda. Não precisa. Na carona com o Darlay. Entra vinho. Porta-luva pra tua disposição. Muito carabéns. Pega de cima pra baixo. Pega de cima pra baixo. De cima pra baixo? Ah, eu já ia pegar e já ia misturar. Vai sair no rojão. Ai, 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 ai. Levezinho, me dá o nome aí e explica pra massa. Essa letra é tua? É feio, hein? Porra, mas tá claro ali, ó. Tá claro? Nada. Isso aqui é o quê? Um I, N... Tô brincando. Tite, eu sei. Esse cara aqui é demais, cara. Não só daria carona como levaria ele onde ele precisasse. Talvez, Bacan. Talvez. Neymar. Cara, é gênio. É fenômeno. É pra mim. Daria carona. Fácil, mas... Baravada. Mas não só daria carona, Neymar, quando tu quiser um dia jogar aqui nos clubes do Sul, principalmente no azul, preto e branco. É o que a gente queria. As portas estão abertas. Mas desde que não seja caro demais, porque eu sei que tu é caro, então vai ter que ser por amor, tá? Uma hora, isso aí vai ter que ficar difícil. Vai ter que ficar difícil. Ronaldinho, Gaúcho. Ah, começou a ficar difícil. Não, tô brincando. Cara, o cara começou ali com a gente, amigo meu também. Pode ter saído do Grêmio da forma que saiu. Eu tenho certeza que nenhum gremista gostou. Nós do time não gostamos quando ele saiu. Da forma que foi. É diferente, mas é tudo o que o jogador quer, né? Tá franchei esse carro aí. Tá dando pra nada pra todo mundo. Tá dentro dali, uma hora tu fiz. Eu só fiz amigo no futebol. Tá louco. Eu só fiz amigo. Olha o meu dono. Qual o dono é esse presente do Grêmio? Não daria. Não tem motivo. Não tem amizade. Não conhece tão bem. Às vezes que conversamos foram sempre muito frias. Nós nos sensibilizamos pela manifestação. Então não teria motivo pra dar calma pra ele. Muito bem. Ai, tá piorando. Essa aí ficou muito fácil. É maravilhosa, né? Pai Nato. Renato Portaluppi. Aí, ó. O pai. Eu me aplaudindo, tá? Um cara nota 10, se mostrou além de um grande atleta. Um baita treinador. Apesar de alguns falarem. Ah, mas o Renato é só a parte... Como se diz? Motivacional. Motivacional. Cara, não existe isso. É simples. É simples assim. Ninguém ganha só com motivação. Não, não tem nada a ver. Eu vou te dar 11 pernas de pau e tu vai lá e motiva os caras. Quero ver se vai ganhar. Não ganha. Eu acho que ele é injustiçado nesse sentido. Chefe, não só te dou carona, como te dou carro. É tudo pro Renato. É tudo, homem. Bora, mais um Nerlay. Vamos lá. Romildo Bolzan. Cara, Romildo Bolzan eu daria carona sim. Ninguém ganha nada à toa. Acho que ele se perdeu nos últimos anos, mas ele começou muito bem, ele fez o que tinha que ser feito. Não mudei nada a respeito disso. A gente sabia que todo time vencedor chega um momento e nós passamos por isso em 95. Chega no limite. 96, 97. Não é. Tu começa a ter que vender os jogadores bons. Os valores deles são tão altos, ou tu paga aquilo que tu não tem condições, porque o Grêmio não é o Flamengo nesse sentido financeiro, ou tu vende pra fazer caixa, pra remontar uma equipe nova. Eu acho que se perdeu na hora da remontagem da nova equipe. Então daria carona. Daria carona tranquilamente. Quem ganha título a gente dá carona, cara. Botou faixa, botou faixa. Botou faixa no peito que não pode, né cara. Próximo, Darley. Vamos lá. Até agora muitas caronas. É uma van lotada nesse momento. A Dilson Batista. Não daria. Não daria carona para o capitão. Eu acho que ele também não conduziu de forma correta. Era o momento de dar uma chacoalhada. Nada contra o Darley. A equipe foi cambaleando até o final do ano. Acabou que aquela equipe montada caiu. Então, pelo menos ao meu ver, posso estar errado. Pode ser que ele tenha lá suas posições. Ao meu ver, ele não foi correto comigo. Então não tem porque dar carona pra ele. Não daria carona para a Dilson Batista, Darley. Próximo. Vamos lá. Não preciso piorar. Eu achei que seria o último. Ai, ai, ai. Agora é sério. Agora tu vai ter que me ajudar que eu não sei o que está escrito aqui. Não, não é possível. Sério, juro por Deus. Jardel. Juro que isso aqui é um F. A minha letra é horrorosa. Isso eu sei? Você vai me dizer? Não. É sério. É? Não, não. Tu tá rindo, porra? Jardel. Jardel daria carona sim. Daria carona pro Jardel? Tranquilamente. Cara, foi um grande atleta, foi um grande parceiro. Acho que ele se perdeu quando ele fez essa mudança e foi pra política. Acho que ele se perdeu. Eu acho que ele sabe também que ele errou. Ficou marcada. Eu vi entrevistas dele falando que errou. Não sei se é da boca pra fora ou não, mas não pareceu ser. Reconhece. Deveu os erros dele. A história que esse cara produziu pra nós gremistas é uma história que ninguém vai apagar. Trabalhei pra que isso acontecesse. E eu daria tranquilamente, com prazer, carona pra ele sempre. Maris, Jardel, opa. Gostei da tua resposta. Gostei. Gostei, gostei. Valtelial. Meu Deus do céu, quem é Valtelial? Esse aí tu deu um pontapé, um bandeirinho uruguaio certa feita com o jogador. Tomou uma punição da Comebol. Ah, esse era o juiz? Esse aí. Aí é que tá. Não daria porque é o seguinte, primeiro porque eu não dei aquele pontapé. O cara me tirou um ano, eu perdi a oportunidade que eu sei que eu estava sendo cogitado pra ir pra Copa de 2002 também. Perfeito. Eu sou o seguinte, eu faço, eu assumo. Só que eu não vou assumir uma coisa que eu não fiz. Também tem isso. Enquanto ele não me der o motivo dele ter me dado aquela... Nada de carona. Me ter dito que eu fiz, não sei nem o que que é, porque eles não deixam nem a gente tiver a súmula depois, né? Dar um pontapé desse cara, mas eu nem levando. Então, carona jamais. Te prechocou muito. Vamos pro próximo. Vamos lá. Eduardo Martini. Cara, daria carona. Daria carona. Foi um colega meu. Ah, busca de campo ali, de briguinha e tal. Ah, como todos tiveram. Se fosse assim... Aí meio que não acreditei, mas... Tanto que até hoje me dou bem com ele. Pois é, eu ia te perguntar isso. Me dou bem com ele. Ele quando esteve agora no Brasil de Pelotas, ele me ligou. Pô, se tu passar por aqui, vem aqui, dá um abraço na gente. Mãe é tarde junto, o tempo inteiro todo mundo morto. Vai discutir morto, vai brigar. Sem como. Só que é o seguinte, aí pega dois caras que são metidos a galo, né? Óbvio que vai dar rinha. Vamos lá. Próximo. D'Alessandro. Cara, daria carona tranquilamente. Daria carona pro D'Alessandro? Por que não, cara? Se eu não der carona pra ele... Ó, caiu o bichinho aqui, peraí. Caiu aí. Se eu não der carona pra esse cara, eu não tô dando carona pra mim, porque o mesmo ódio... Não, o paralelo que tu fez é perfeito. É pra ocupar a cabeça, né? O mesmo ódio que o gremista tem dele, é o mesmo ódio que o Colorado tem de mim. Não é porque não gosta, é porque quando chegava na porcaria do Grenal, o cara resolvia a parada. Ih, Matheus. Essa é a carona que eu queria acompanhar, viu? Ah... Darlei e D'Alessandro juntos. Ah, dá pra fazer. Essa carona eu queria acompanhar. Mas eu não vou falar assim não, tá? De ônibus é português, ah? Calma, 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 calma. Não, mas tem mais uns aí, né? Tem mais uns aí. Não descem. Não vou descer. Vai acabar aqui, né? Denis Abraão. Denis Abraão. Cara, não tem nada contra o Denis. Teve aquela questão lá da... É um soco, né? Mas foi uma questão ali muito de momento, de sangue quente. E tava tendo quase que uma briga generalizada contra os caras. Porque eles ficaram bravos que nós tiramos eles daquela fase. O Denis também tava um pouco alterado. Fiquei muito pé da vida, cara. Todos nós estávamos, né? Mas, cara, não teria porquê. Daria carona? Daria carona. Foi sem querer? Não. Não foi sem querer. Até porque posso ter tido uma rusga ou outra, mas isso não diminui em nada tudo aquilo que eles me ajudaram a ser. Perfeito. De novo, Darley sem ressentimentos. Não, não tem, cara. Tem coisa maior na vida. Muito bem. Próxima, Darley. Vamos lá. Já chegando no nosso destino. Fácil no fim. Flávio Obino. Flávio Obino, ex-presidente do Greco. Cara, não tive problema com ele. Ali é uma questão muito mais que aconteceu da minha saída, óbvio. O nome dele está aqui exatamente por isso. Perfeito. Um Darley não estaria vestido a camisa do Greco. Mas eu sei que não era a vontade dele. O único erro dele foi ter deixado na mão dos outros ele sendo o presidente. Ponto. Comigo ele foi correto e inclusive ele me disse quando eu fui lá pedir porque meu contrato ia até final de janeiro. Ele disse, óbvio, se eu tiver outro clube, quero que o senhor me libere nesse mês de janeiro já. Ele disse, não, Darley. Por mim, tu ficava aqui. Muito bem. Flávio Obino é um Darley sem ressentimentos. É um outro Darley. Eu brigo na hora, mas... O coração é grande. Acabou o jogo. O coração é grande. Acabou. Pode ir. Claro. Carlos Simon. Carlos. Não daria carona. Não daria. Mas não tenho ressentimento nem problema nenhum com ele. Mas não daria carona. Por nenhum juiz. Nenhum árbitro daria. Nenhum, cara. Não era avisado, né? Não era avisado. Eu era chato pra caralho. Incomodava pra caralho. Eu incomodava, eu era chato. Nota incomodar nisso. Não, mas não, não. Árbitro não. Nenhum. Missão cumprida. Sobrevivemos. Tá louco, sei que ia ser pior. Pode ser então. Chegamos no destino. A minha aguinha. Isso. Com licença. Ai. A idade, ó. E aí? A grama. A grama. Sorin, tudo bem? A Sorin, né? A Sorin, né? Parei. Sorin, diga. Sorin, diga. Ele não sabe o que ele vai fazer aqui. Não tem nem ideia. Tá sacanado? Engraadíssimo. Engraadíssimo. Agora? Ó, olha o tamanho que você tá aqui. Eu quero ver. Adagelsbaum. Ah, faz muito tempo. Muito tempo. Quem tá aqui, escolhe. Eu acho que eu vim pra gravar aqui. Não tinha nem graça. Quando é que começou esse toque? Eu sempre gostei. Começou quando eu fui pra seleção brasileira que eu tinha há 16 anos e a gente foi jogar na Grã-Bretanha. Sub-17, eu quero. E eu trouxe de lá, não parei de som, eu conseguia botar duas músicas juntas. Tinha dois toca-fitas. Perfeito. E aqui não acontece isso. Aqui quando tu ligava um, desligava o outro. E veio de lá, de uma marca de lá. E aí tu conseguia. E eu comecei a gostar. Revolucionou. Meu olho brilhava. Era tudo pra mim. Só que eu quis ter em casa. Aí, pô, eu comprei o fone. Tá, mas isso tu comprou depois que era o Danley do Grêmio. Não, não deu classe, não. Tinha com suas, né? Multicampeão. Tá, e nós já estamos falando aí por quase 99, 2000. E comecei a gostar aí do tempo de Ibiza. Eu me dava muito tempo pro Lê Araújo. Tá. Porque o Lê tocava no Café do Prado. Aham. No tempo top. Isso aí que era o dia só. A nata. A nata da nata. Deixa eu te falar o seguinte. Vou pedir pra colocar na tela, tá? Na tela, pra quem tá nos assistindo. Aham. A capa do CD. Ferveção máxima. Da Lei bexiga. Olha quem tá atrás de ti. Tá, mas ele tá aqui no sul ou tá no rio? Dubai, mano. Dubai? Que que tá fazendo Dubai, esse louco? Agora que ele vai explicar pra nós. Aqui, ó. Ali. Tá resolvido por aqui. E aí, meu? Que que tu tá fazendo Dubai? Tô trabalhando. Tô tocando aqui. Ah, que coisa boa, né, cara? Eu quero poder viver do que gosta. É bom demais. Olha o que eu consegui pra ele. Trouxe ele aqui, bexiga. Pra ele botar um som. Aí. Ah, tu criou um monstro, bexiga. Ah, faz tempo isso, hein, cara? Trinta anos, cara. Quem diria, hein? Faz tempo, não. Bom, vou descer lá quando eu falo aqui. Não, mas é verdade, cara. Começou assim. E aí eu... Tu foi procurar ele? Não, e aí ele veio, ficou amigo meu. E aí, quando eu vi, eu tava tocando lá na Rádio Cidade, no meio... Acho que ia dar umas duas, era. Aí eu conheci ele, conheci o Cabeção. E aí esse aqui, meu... Eu tô com o pessoal lá, vou fazer um CD junto. Tô dentro. Bora. Fechou. Até hoje eu tô autógrafo na capa desse CD. Não é mais possível. Bom, o pessoal do interior até hoje tem. Sério? É sério? Ah, eu vou virar DJ aí. Tá aqui? Tá aqui? Ai, ai, ai. Ah, esse aí é o preço. Olha as músicas aí. Tem um CD, pô? Eu sei. Tá aqui, ó. Alô? Alô? Pai, isso aí era... Estourava, né? Ah, é. Ai, bexiga. Nove e sete, só impervia. Até hoje eu não recebia a minha parte, mas tudo bem. Tô esperando. Foi só no nome. Eu também tô sabendo que não. Mas a gente fez por amor, que a gente gosta de fazer. Muitos dizem que é por amor mesmo, não é? Por dinheiro. É que o professor fala de erro, mas eu não sei quando ele tá o erro, né? Debrou o frato. Eles falaram com dinheiro, gastaram muito rápido, e aí, viu? Já era. Gostou da surpresa pra ti, pô? Pô, esse cara é irmão meu, velho. Ele foi embora pro Rio e não deixando de ser amigo. Pô, parceiraço, cara. Parceiraço. Ô, bexiga. Vem, 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 toma no ar e guarda. 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 Manda passagem, que eu sei que aí é tudo caro, meu. Prazerzão, irmão. Pô, desfio. Obrigado. Assume, hein? Vamos lá, vamos ver se tu lembra. Quer botar só. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lembrar. O que se tocava muito? Posso ler? Passo ler. Ah, vai lá. Ah, isso aí no Ibiza, velho. Ai, ó. Tá vendo? Cara, isso no Ibiza. É, meu. A primeira vez que foi com o CD foi comigo. Foi? É. Cara, depois todo mundo colocou. Isso aí era piada. O que mais tem? Vamos ver o que mais tem de bom. Ela é símbolo. O que é isso aí, hein? Só tua batinha, tu não conhece. Se fosse bom, tu conheceria. Aquela foto que o Chicão mostrou. Darlene Ibiza com Július Rigotto. Essa festa era cara, hein? Tá louco, cara. Tudo ali era sacanagem. Não tinha graça. Fez uma caixa no tempo agora. É bom, né? É isso. E ainda deixar pra eu jogar bola. Melhor profissão do mundo. As duas melhores. Jogar bola e ir pra noite tocar ainda. DJ. Quando eu casei, eu peguei. Lê, pega pra ti. Tô fora. Não quero mais tocar com isso aqui porque é... Problema? Não, não é problema. É viciante. Eu disse, cara, eu não posso olhar pra isso. Dá uma seguradinha no volume que eu tenho umas perguntas pra te fazer. A melhor história, concentração e noite. Eu sempre respeitei muito a questão do trabalho. Porque eu sabia qual era o meu trabalho. Cara, eu sou atleta. Isso aqui é hobby. Isso aqui eu faço por prazer. Eu nunca, quando estive dentro de uma concentração, eu pensei nisso. Uhum. Eu nunca cheguei um minuto atrasado. Perfeito. Eu nunca pedi pra sair. Eu nunca discuti. Sempre eu soube que o meu trabalho, aquilo que... Ih, não adianta. Eu sempre... Era ser atleta e ser goleiro. Uhum. Fora os horários, que é o horário meu de folga, também não diz respeito a você. Certo. E vai... Pô, Deleito, tu tá fazendo isso. Cara, com o meu horário de folga, cuido eu. Se lá dentro não render, aí tu pode me cobrar. Aqui o time nosso de 95 era um time muito... Eu gostava da brincadeira. Só que a gente, nós, nós conversávamos. Gurizada, assim, nós vamos sair, né? Nós vamos aproveitar um pouquinho a vida. Mas, velho, lá dentro nós temos que correr dobrado. Se nós não correr dobrado, qualquer errinho, velho, é... Nosso pescoço vai ser entrou em campo, corre dobrado. Se tu saiu na cena anterior, é consciência pesada, né? Pô, vou jogar dobrado pra não me complicar e poder sair de novo. Ter o melhor parceiro de noite. De noite? É, na carreira inteira. A gente saia muito todo mundo. Não tinha, assim, um cara... Mas, pô, Paulo Luz... E ninguém tá falando aqui de fazer loucura. Não, 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 não. De gostar de festa, de beber, de estar entre amigos. Paulo Luz. Paulo Luz era gente boa. Dinho, gente boa, nesse sentido. Mas, assim, ó, a galera era boa. O parceiro, se não for parceiro teu e correr dentro de campo... Já não serve. Também não é meu parceiro fora. Já não serve, já não serve. Aí, não. Fala a verdade. Tu não aguenta mais ouvir falar da capa da Zero Hora da Arley Zero Inter Zero. Tá louco, cara. Eu mais gosto de ouvir, cara. Essa parte é boa. A parte boa, tu quer que eu não goste. Tem duas coisas que as pessoas mais, quando me encontram... É. Principalmente no interior. Porto Alegre nem tanto, porque todo mundo já tá acostumado comigo. Ah, eu lembro do Derlei Zero Inter Zero. Ah. E a outra... Ah, tua voadora no Valber. Alguma defesa, nada, assim... Título, faixa, taça... Título. Título em 19, título, nenhum deles, né? Cara, tua autografa, CD, os caras lembram da voadora no Valber... E da capa da Zero Hora. E da capa da Zero Hora, cara. É. Parece que eu sou joguinho, não. Eu dou risada, mas é... É assim. Quem tem o melhor currículo na noite? Derlei ou Renato Portaluco? Eu não vou entrar... Ficar entrando em polêmica aqui, entendeu? Eu não andei com ele pra saber como é que era com ele. Mas eu acho que no mínimo a gente... Ah! O Matinho do Homem era fera. No Rio ele é mais simpatar com o Renato... No Rio ele era fera. Essa flor, pro meu amor, é caro. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda. Tava falando aqui. Eu não tive tempo, eu fiquei só seis meses no Rio hoje mesmo. Não deu pra buscar o Homem no Rio. Não deu pra buscar o Homem no Rio. Se não buscar o Homem no Rio. No Rio, o Rio do Homem me passou feio. Pegando o nome do teu CD, brilhante CD, né? O CD que mais vendeu na história. Na história de um jogador... Um jogador que virou DJ. É o único. Quem era o melhor na ferveção máxima? Quem era o melhor na ferveção máxima? Era o Luiz Mário, era bom nesse negócio. E aí ele falou, Luiz, pô, você tem muita habilidade. Ele ficou encantado. Esse aí dava pirueto. Ficou no game, acho, dois, três, mas foi... Intensa coisa. O Curry era bom. Quem se dava melhor? Os atacantes que pegavam os rebotes de Darlene na partida. Os parceiros de noite que pegavam os rebotes de Darlene. Ah, os parceiros. Mas que os atacantes também pegavam junto, né, cara? Ele era um time só. Na mão. E aqui, ó. Não tem, cara? Em bloco. Tropeçou, caiu, tá valendo. Tem uma outra boa aqui pra ti. Ouviu falar que tu não aguenta mais ser chamado com o Fabiano. O Fabiano. Pra falar sobre Grenal. Vamos fazer uma matéria sobre Grenal. Vem Darlene e Fabiano. Cara, é desproporcional. Por isso. Ele chamou ele por causa de um título gaúcho. Tá, 9-7. Meu irmão, ele vai ficar bravo comigo. Vai, vai. Lá quando deu aquela hora. Vai ficar bravo. Quando deu aquela hora. Ele me chamou de franga véia e ele foi expulso e nós viramos o Grenal lá dentro. Aí depois eu xinguei ele de franga véia. Sim. Cara, ele ficou um ano e meio sem falar comigo. E hoje é meu irmão. Meu amigasso de novo. É que aquele tempo era difícil, cara, pra eles. A gente ficou a década inteira ganhando. Década vencedora. E eles tiveram bons jogadores. Infelizmente, por nossa causa, eles não tiveram capacidade de evoluir porque não tinha chegado na hora de pau. Hoje, em Brasília, tu vê um monte de perna de pau de terno. Quem era o jogador que jogava de terno na tua época? Ah, tinha muito. E hoje? Cara, tinha tanto cara pôr, cara. Perna de pau de terno em Brasília também. Tem o João. Tem, tem. Continua jogando muito. Nós jogamos as vezes. Realmente é ridículo, né? Foda. Baixinho continua. Vai pro drible. Encara. Continua rápido. Mas e aí? Quem jogava de terno na tua época? Craque. Jogava de terno. Elegante. Vamos pegar no Paraná logo. Curitiba. Alex. Imagina os grandes. Os grandes aí tinham. Era Djalminha. O cara Djalminha brincava de jogar bola. Craque, craque. Nós pegávamos aí. O Zinho piada. O que tu citou aí é brincadeira. O Zinho piada. O Zinho mandava no jogo como ele queria. Espírito competitivo tá dentro da gente. Bota o Zinho aí pra jogar. Zinho. 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 Taizinho. Homenagem do Darlene pra ti. E olha que ele só citou cara topzinho. Outra que tu não aguenta mais ouvir. Quando tu vai ser presidente do vídeo? Primeira coisa. Cara, eu ainda me sinto, me acho um buri. Vamos pegar agora. Teve a intenção. Eu caio de paraquedas agora. Como é que faz? Da mesma forma que eu fiz na política, eu tratei como eu tratei no futebol. Eu comecei na base. Eu fiz a mesma coisa na política. Cheguei verde, verde. Falei assim, cara, sou juvenil aqui. O que tu faz quando tu é juvenil? Tu tem que aprender. Tanto que eu vou fazer agora e já tenho tudo meio pré-organizado pros próximos anos. Vou fazer os cursos. Primeiro o de treinador. Pra me reciclar. Eu já tenho o curso. Mas eu acho que a gente tem que ficar reciclando. O futebol tá mudando e tá sendo tudo muito rápido as coisas. Muito rápido. Muda o esquema tático, muda não sei o que. Muda a forma de falar. Só que se tu não tiver tudo isso no teu vocabulário, como é que tu vai falar com o menino que só conhece essa expressão e não conhece as nossas expressões. Tu quer te capacitar, né? Exatamente. Eu quero ele me capacitando. Tu não quer chegar verde. Tu quer chegar capacitado. E se sentindo preparado pra quê? Exato. Eu tenho que me sentir merecedor daqui. É isso aí. E pronto pra quando chegar lá. Cara, não adianta. Tá tratando com mais da metade de um estado. E é paixão. Quando tu trata com paixão, tu tem que ter muito cuidado com o que vai fazer. É isso aí. Não tem jeito. Pensa bem. Eu sei que o torcedor gostaria que fosse ontem. É. Só que não adianta eu chegar ali e eu não suprir. Aí tu te queima. Não, eu não vou suprir a expectativa do próprio torcedor. É isso. E aí vai dizer... Ele não tem capacidade. Frustra o torcedor. Tu te frustra. Queima uma etapa. É isso. Perfeito. Falou as palavras corretas que eu deveria pedir desde o início. Eu tenho um último desafio pra ti. É a última etapa, tá? Última etapa. Tu vai ligar... Pra quem? Pra pessoa que tu considera mais foda da tua agenda de convite. Pode ser jogador, ex-jogador. Cara, livre. Não vou ligar pro Renato agora, cara. Qualquer pessoa. Não, vou ligar. Não quero pessoas. E aí, meu, beleza? Tá, beleza e tal. Sobra uma soa soa. Tem esse cara que me atende a hora que eu quiser. O Renato deve estar jogando futebol ali, cara. Qualquer um, qualquer um. Quando tu disse Maier, foda-me. Qualquer um. O que que eu vou ligar, Chico? Qualquer um, cara. Ah, não. Vou ligar pros caras, meu. Não, 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 não. Ah, vou ligar pro Dinho, então. Romário, liga pro Romário, cara. Liga pro Romário. Qual, parceiro? Tá ligando pra quem agora? Liga pro Romário. Ou ele tá na sessão ou ele tá no avião voltando pro Rio. Vou ligar pro Dinho. Não, o Dinho me liga toda hora também. Mete um trote nele. Ah, tá louco. Depois eu tô com o carrinho. E aí, pai? Beleza? Certo. Tá por onde? Que manda? Tô chegando em Embé. Ah, mas o quê? Futebol aí? Vim aqui comer um peixe aqui na beira do Itato Rio. Ah, louco, cara. É bom esse cara. E o porco lá dos Cristimalenses, o que que tu achou? Ficou bom pra caralho mesmo, cara. Derretia na boca. Eu falei pra ti, homem. Não tem igual. Você tá louco. Tô aqui só. Tô te ligando que eu tô aqui com o Gamba. Peraí, conta uma história aí. Pediu pra me ligar pra um amigão meu, um cara que eu considerasse que pudesse contar uma história aqui, que a gente tá meio que fazendo uma entrevista. Ele disse, ah, vou ligar pro Dinho. O homem que tem história é o Dinho. Tá aqui, vou botar no Viva Voz aqui. Conta alguma aí, alguma história boa nossa aí, cara. História nossa? Que é da boa ou da ruim? Que que é? Que é da malvada. Quem tá comigo aqui agora? Chegou ontem. Quem? Ailton, porra. Ah, tá aí de novo, Ailton. Tá, manda, põe no Viva Voz pra ele dar um oi. Peraí, peraí, peraí. Carailton, autor do gol do título noventa e seis, Grêmio campeão brasileiro. Pode falar, pode falar, Dorei. E aí, meu? Fala, meu pai. Beleza? Beleza? Vem cá. Tu vem pro sul. É soldinho mesmo. Já vi que o soldinho é teu amigo. Não. Tu vem de sul. Não. A gente tava falando isso agora. A gente entra em contato com todo mundo agora. É. Tenho certeza que entrei em contato com todo mundo agora. Ah, louco. Isso aí tá virando panela. Tu acha que a gente vai tomar um contigo? Tá maluco? Por favor, né, cara? É só o que me falta, né? Não. Senão eu vou começar a cortar vocês da minha agenda. Quando tiver pra cá, tu avisa. Acabando a aula das gurias, das crianças, eu vou pra praia e fico por aí. Tá bom, então. Aí tu avisa, gente. Bom te ver, irmão. Valeu, boa vez. Dá um beijão. Eu também. Beijão. Tá bom, beijão, querida. E aí, Dinho? Conta uma. Conta uma aqui, só rapidinho. Eu vou contar uma, só que quando a gente, o Filipão concentrava a gente toda hora. Boa. O jogo era domingo, ele botava a gente pra concentrar na sexta, né? A gente não tinha nem tempo de pegar a negra velha em casa. Eu mandava os gurias, eu vi a minha mulher ir pra lá pro estacionamento, né? E os gurias brincando lá, todo mundo. E eu, de migrezinho, a gente dava um jeito de dar uma namoradinha ali no carro, dentro do estacionamento, né? Ali do lado suplementar. O cangaceiro tinha que furar o couro, né? Claro, claro, claro. Fora. Eu tenho outras histórias dos outros, né? Não, não. Vamos parar por aqui. Segura! Tchau, louco, meu. Abraço, Dinho. Abração, irmão. Bom falar com vocês. Vamos encontrar. Vamos encontrar, abraço. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Bem demais. Tá vendo, só? Sem palavras. Missão cumprida, brigadão, bom te ver. Sucesso aí, mais uma legislatura. Fizemos aqui uma volta ao passado, né? Darlene, as picadas, bexiga... Tem isso aqui no meu tempo, não precisa nem me mexer, hein? Ah, ia brincando, né? Só ficar pra fazer aqui, ó. Ia brincando, pô, ia brincando. É louco, cara, é outro nível. Feito, galera. Derley, nosso convidado hoje. Vai lá, se inscreva no canal, ative as notificações. Bora lá, meu garoto. Abraço. Bem demais. Feito, rapaziada. Valeu. O cara não é que estoura atrás das músicas, hein, cara? Meu, o bagulho é a produção, a produção é perdida. Nós te derreteu quando tocou, é o símbolo. Não, o símbolo eu vim, cara. É o símbolo eu vim, cara. É o símbolo eu vim, cara. Viu? Porra, é o símbolo, corde, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.